Na Mira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanche. Energia solar é com técnico solar, financiamos em até setenta e dois meses e comece a pagar após seis meses, técnico solar. Quer construir ou reformar? É com a BGM, Blocos e Artefatos de Concreto, em São José dos Quatro Marcos. Construa com qualidade, com blocos de qualidade. BGM, essa eu confio. Neste momento estamos em frente ao 17º Batalhão da Polícia Militar, vamos conversar com o Sargento Guerra, uma operação que aconteceu hoje à tarde em uma zona rural, onde foi apreendido o vestígio de que iria ser uma refinaria de drogas. Nenhuma pessoa foi presa, mas três veículos foram apreendidos. Vamos agora saber como foi realizada essa operação, saber o que foi apreendido com o Sargento Guerra. Sempre o Batalhão de Mirasol do Oeste, 17º Batalhão, sempre estamos fazendo operações em conjunto, operações integradas. Esse é um dos lemas do nosso comandante do batalhão, o Tenente Coronel Barros. E numa dessas operações, em que tivemos Polícia Militar, 17º Batalhão, nós tivemos o pessoal da Polícia Judiciária Civil, parceiro da gente. Também o pessoal do GFRON, o Grupamento Especial de Fronteira, e o pessoal do BOP, a turma do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Mato Grosso. Então, nessa operação, a gente conseguiu, a equipe conseguiu encontrar um local onde seria, como foi bem dito, uma refinaria com vários produtos. Nas imagens aí, vocês vão ter aí, observando aí os produtos que estavam fazendo uma refinaria. Uma grande, possivelmente uma grande quantidade de drogas ali seriam manuseadas ali. E nesse sentido, também foi feita a apreensão de três veículos. Uma Saveiro e duas Hilux, duas caminhonetes Hilux. É possível ainda que a operação ainda está em andamento, e é possível também que haja a recuperação, talvez, de mais um veículo. Mas ainda a operação está continuando, e é isso que a gente tem, por enquanto, que tem acontecido na data de hoje. Essas duas caminhonetes, essa Saveiro, ela tem procedência ou não, sargento? Os veículos, a princípio, são veículos com adulteração, estão com princípios que, coisas irregulares e ilícitas aqui. Então, foi encaminhado já, inclusive, está sendo feito o boletim de ocorrência, encaminhado para a polícia civil, para poder começar as investigações. Por quê, Cleis? Porque no local, nós não encontramos ninguém. O pessoal, provavelmente, na hora de saber que estava na operação, evadiram-se do local. E o local é aqui em Mirassol do Oeste, numa zona rural aqui da área de Mirassol do Oeste. Sargento, a gente vai ver agora das imagens, a gente vê panelas, a gente vê algumas formas. Também foi encontrado drogas ou somente vestígios de drogas? Sim, só os vestígios, né? O pessoal, provavelmente, já tinha, provavelmente não. Quando viram a movimentação, eles já saíram do local e aí a gente conseguiu pegar só os produtos ali mesmo, não especificamente as drogas. Mas, o que tudo indica, seria uma grande quantidade de drogas que estava sendo feita ali, né? Como eu disse e reitero, agora, nesse momento, é o início de um outro processo de investigação. E aí, vamos colocar nas mãos aí das autoridades, agora a Delegacia e a Polícia Civil, né? Vamos fazer um trabalho de investigação e vamos ver daqui pra frente o que vai acontecer. Sargento, alguma mais informação da cidade de Mirassol do Oeste e toda a nossa região? Não só agradecer, né? Pelo espaço aí, passar essas informações pra população. E no que nos compete aí na nossa região de fronteira, na área do 17º Batalhão, que são 11 cidades, né? Que for a questão de segurança pública, com certeza que a Polícia Militar vocês podem confiar, né? Servindo e protegendo sempre. Na data de 18 de agosto de 2022, na operação conjunta do programa Horus Guardiões da Fronteira, no município de Mirassol do Oeste, que com o emprego do Grupo Especial de Fronteira, GAP, do 17º Batalhão e Batalhão de Operações Policiais Especiais, combinou do desmantelamento de uma quadrilha que refinava drogas no município de Mirassol do Oeste e tinha um forte esquema de transação de veículos oriundos de produtos de roubo e furto para o país boliviano. Música Música Música